Introdução à Arquivologia, Origem e Conceito Estudo e Evolução da Arquivologia Ciclo vital dos documentos, princípios da arquivística A atuação profissional do arquivista em instituições públicas e privadas A informação, a documentação e o conhecimento A interdisciplinaridade em arquivologia Construção do pensamento arquivístico Bases filosóficas para o pensamento arquivístico A evolução do pensamento arquivístico na cultura ocidental Reflexões filosóficas no mundo moderno e contemporâneo Filosofia das políticas arquivísticas Metodologia científica, o saber científico e o saber da senso comum A pesquisa científica, a questão, a hipótese, a argumentação Tipos de pesquisa, quanto à sua natureza e quanto ao tipo de dados Instrumentos utilizados, tipos de análise A elaboração e a apresentação de um trabalho científico Introdução à Sociologia, a natureza da sociedade O surgimento da sociologia, o pensamento sociológico clássico Conceitos sociológicos fundamentais de Conte, Marx, Weber e Turquinha Abordagens contemporâneas de sociedade e cultura Cultura histórica e documento A histórica científica e o cientista e as estratégias de memória social As coleções documentais como espaços emblemáticos A questão da cultura histórica e documento no Brasil do século XIX e século XX Expressão oral e escrita, noções gerais de gênero discursivo Esquema da comunicação, língua oral e língua escrita Normas gramaticais, exposição oral Metodologia da pesquisa arquivística Abordagem científica da realidade e do conhecimento humano O método científico, metodologias de estudo, elaboração e apresentação de trabalhos científicos Gestão da informação arquivística Arquivo corrente, conceito, função, rotinas, serviço de protocolo, tramitação, gerenciamento de processos Arquivo intermediário, conceito, função, administração da eliminação e dos recolhimento Arquivo permanente, conceito, função, recolhimento, custódia, acesso A sociedade, a pesquisa e os arquivos permanentes Ética profissional arquivística Profissão com responsabilidade social Ética e profissão, a profissão de bacharel em arquivologia Direitos e deveres do profissional Associações, órgãos de classe e seus objetivos Introdução à ciência da informação Pressupostos teóricos e históricos da ciência da informação Teoria geral dos sistemas, teoria da comunicação Outras teorias, informação, conceitos e contextos Fundamentos teóricos sobre aspectos que interferem na produção, comunicação e absorção da ciência, tecnologia, cultura e arte No seu conceito mais amplo em áreas específicas de atuação, centros de informação e cultura A sociedade de informação e o processo de automação em museus Bibliotecas e arquivos, impactos e novas estruturas Memória, cultura e sociedade, universo simbólico e representações sociais Memória coletiva e memória social Relações entre memória e história Teoria da classificação, a classificação como um processo intelectual A organização do conhecimento no quadro da recuperação da informação As linguagens da indexação e a recuperação da informação A classificação de uma área de assunto Leitura e produção de texto, disciplina fundamental visando a apresentação e o treinamento em técnicas de leitura e interpretação de textos, elaboração de fichamentos, resumos e resenhas Antropologia cultural, a antropologia cultural no quadro das ciências humanas Diferenças entre antropologia física ou biológica e antropologia cultural ou etnologia Raça versus cultura, a noção de diversidade cultural O método de etnografia, identidade, subjetividade e alteridade Teorias e pesquisas antropológicas contemporâneas Lógica, história da lógica Lógica clássica e lógicas não clássicas O conceito, o termo, a proposição, o juízo Princípios lógicos, principais conceitos da lógica proposicional de primeiro ordem, da teoria elementar dos conjuntos e da álgebra de Bonoli Classificação de documentos arquivísticos Noções de lógica, teoria da classificação A classificação como processo intelectual Estrutura de sistemas de classificação arquivística Métodos de classificação Avaliação de documentos arquivísticos Aspectos políticos e ideológicos da avaliação Avaliação, temporalidade e destinação Os valores arquivísticos dos documentos Registro esquemático da avaliação, tabela de temporalidade Administração e apresentação dos movimentos e teorias da administração Análise e comparação dos conceitos Elaboração de novos conceitos sob o enfoque moderno da administração Aplicação dos conhecimentos nas tarefas administrativas Redes e sistemas de informação arquivística Teoria geral dos sistemas Conceito de redes e sistemas de arquivos Sinar origem, estrutura e desenvolvimento Seminário de arquivística Disciplina onde o estudante é através de atividade orientada e iniciado no trabalho da pesquisa na área em questão Tópicos especiais Disciplina com emendas abertas, visando o aprofundamento de tema selecionado pelo professor ministrante Informação, memória e documento Diferentes visões e relações entre os conceitos de informação e memória Processos de comunicação e fluxo da informação, da geração à recuperação Espaços informacionais documento-monumento e as instituições de memória, arquivo, biblioteca e museus Epistemologia, o problema do conhecimento As questões fundamentais do conhecimento científico, diferentes abordagens de seus problemas teóricos e mitodológicos O desenvolvimento histórico-filosófico do conhecimento científico Diplomática, a gênese documental e as partes constitutivas dos documentos A tipologia documental com sua nomenclatura A tradição de documentos, originais e cópias Documentos eletrônicos e sua interligação com a diplomática A onomástica e a cronologia Análise diplomática e a identificação de documentos autênticos, falsos e falsificados Arranjo e descrição de documentos Arranjo de documentos, operação de arranjo, princípio e regras de arranjo Programa de descrição, objetivos, principais elementos Instrumentos de pesquisa Padronização Internacional de Descrição, ISAD, G, e ISAR, CPF Conservação preventiva de documentos Conceitos de preservação e conservação Origem e evolução do papel, agentes agressores dos documentos Preservação e políticas públicas de conservação Tecnologias de preservação, aplicação na preservação dos acervos Estágio supervisionado e aplicação prática de conteúdos teóricos em instituições públicas e ou privadas, com orientação acadêmica Tecnologia de reprodução e armazenamento de documentos Estudos dos processos reprográficos, conceituação, usos e aplicações Microfilmagem, histórico, usos, vantagens, etapas da produção do microfilme e legislação em vigor Implantação de sistemas e integração dos serviços nos centros de documentação Estudos dos processos de digitalização Estudos do Filosofia da cultura A reflexão filosófica sobre a cultura, definições e abordagens A cultura como objeto de reflexão interdisciplinar Estatística aplicada a processos técnicos documentais Conhecimentos básicos de estatística para aplicação nos arquivos, para elaboração de relatórios Análises de pesquisas estatísticas no acompanhamento e planejamento do trabalho arquivístico em suas unidades de trabalho Arquivos médicos Estudo das técnicas e procedimentos específicos utilizados na organização do arquivo médico Administração e Administração em perspectiva O papel do administrador O comportamento humano nas organizações Mudanças na sociedade Administração contemporânea Paleografia A origem e a evolução da técnica de escrever, com seus sistemas e seus processos evolutivos, desde a antiguidade até o presente Com estudo dos materiais e instrumentos usados na escrita, além das formas mecânicas típicas de cada época Estudo da acentuação, pontuação e numeração, além dos sistemas abreviativos visando o aperfeiçoamento de sua transcrição A prática da análise paleográfica e da transcrição documental visando atender as áreas específicas que demandam o assunto paleografia Restauração de documentos História e evolução da restauração Conceituação preliminar Preservação, conservação e restauração de documentos Laboratório de restauração de documentos As técnicas de restauração Diagnóstico, bens químicos, velatura e laminação, enxerto, remendo e obturação História do Brasil contemporâneo Desenvolvimento social, econômico e político do Brasil Formação da sociedade brasileira Questões atuais, o Brasil no processo de globalização Pesquisa em arquivística, a importância da pesquisa em ciências sociais Pesquisa qualitativa e quantitativa Estudos de métodos e técnicas, nome toda pesquisa arquivística, para a elaboração de trabalhos científicos Estágio supervisionado e, aplicação prática de conteúdos teóricos em instituições públicas e ou privadas, com orientação acadêmica Informática aplicada à arquivística Relações entre arquivologia, informática e as novas tecnologias de informação e comunicação Seminário de arquivística e, disciplina onde o estudante é através de atividade orientada e iniciado no trabalho da pesquisa na área em questão Arquivos contábeis Estudo dos arquivos contábeis, dos métodos utilizados na organização e recuperação da informação A importância da conservação dos documentos contábeis Fundamentos de inglês instrumental Desenvolvimento de habilidades linguísticas e outros recursos necessários para a interação, com textos escritos em língua inglesa Identificação de cognatos Identificação e abordagem de aspectos morfocintáticos mais complexos Aspectos da organização textual Estratégias de leitura Estratégias de uso de gramáticas e dicionários Teoria e prática discursiva na esfera acadêmica As ciências da linguagem e a, S, teoria, S, do discurso, princípios e conceitos constitutivos O conhecimento prévio e os gêneros do discurso Plurilinguismo, gêneros do discurso literário e não literário A esfera do discurso acadêmico A esfera do discurso jornalístico Informar e opinar, coerência e tessitura do discurso Coesão, como o autor aparece nos textos acadêmicos Como os outros aparecem nestes tipos de textos Tópicos de língua padrão, tópicos de normas técnicas TCC e planejamento e desenvolvimento de projetos de pesquisas na área de arquivologia Gestão de documentos arquivísticos Princípios da teoria da gestão de documentos Conceituação, objetivos e campo de aplicação O ciclo vital dos documentos, produção, utilização e destinação Planejamento e estruturação de sistema de arquivos Gestão arquivística de documentos eletrônicos Reflexões e aplicações da gestão arquivística em sistemas e ambientes de produção eletrônica de documentos Estágio supervisionado e aplicação prática de conteúdos teóricos em instituições públicas e ou privadas, com orientação acadêmica Documentação audiovisual e digital Estudo dos vários arquivos audiovisuais Os métodos utilizados na organização e recuperação da informação em suporte não convencional A importância e a metodologia de preservação destes documentos Educação especial, a questão dos desvios da normalidade A sociedade e a natureza variável de critérios na definição das diferenças O portador de necessidades educativas especiais, problemas e desafios na inclusão social e escolar Comunicação, comunicação, informação e tecnologias de comunicação e informação Modernidade e meios de comunicação Modelos teóricos da comunicação Contemporaneidade e comunicação, impasses Educação à distância, análise das tendências atuais em educação contextualizando-as Aspectos históricos da educação à distância, EAD, no Brasil A operacionalização da EAD a recursos humanos, tecnológicos e didáticos TCCI e elaboração orientada de monografia de final de curso Organização prática de arquivos O processo de organização dos arquivos Observando as fases de levantamento, avaliação, classificação, arranjo e descrição Desenvolvimento prático na organização de arquivos Estabelecendo critérios metodológicos para as situações encontradas Estudo do processo de descrição de acervos Elaborando instrumentos de pesquisas A partir da organização de documentos da Universidade Elaboração de manual de procedimentos Que estabeleça os critérios adotados na organização Legislação arquivística Constituição Federal Leis de arquivos, lei de habeas data, decretos, resoluções do CONARC e demais instrumentos normativos Comunicação técnica e científica Ciência, informação científica e comunicação científica Tipos de comunicação científica Os canais de comunicação, tipos e características A aquisição e transmissão de informação na área científica e tecnológica, características Sistemas de comunicação e a função da biblioteca Outros canais de informação e seu potencial Projetos arquivísticos Elaboração de propostas de organização de arquivos Elaboração e acompanhamento de projetos de implantação de sistemas arquivísticos Consultoria arquivística Gestão de instituições arquivísticas Conceitos de instituições arquivísticas Funcionamento, marketing, programas culturais e educativos nos arquivos Localização, estrutura física e organizacional Instituições arquivísticas públicas Órgãos de arquivo em instituições privadas Gestão de recursos humanos, materiais e financeiros Políticas de acesso à informação arquivística